Música 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 Ele é o que está, é o que está, é o que está, é o que está, é o que está. Não há certo agora, eu não sei, para mais não é o que está, é o que está. Ligada do ar, agora tem que ser que eu pude, E o mundo não chegará um filho, e a cada doce é o que está. Pagos assim que eu vivo, fala nova vida lê Dê chamado pra prestar depoimento em cadeia Ouvindo um verso de peito, namora como exemplo Ouvindo um verso de peito, namora como exemplo Ouvindo um verso de peito, namora como exemplo E ouvindo um verso de peito, namora como exemplo Não dá certo pra mim não, é comer algo na janta o 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